Música Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no Youtube Eu sou o Dr. Paulo Valzac e lhe dou boas-vindas E claro, gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria Hoje o nosso tema é Roponopono e para falar sobre ele eu quero falar sobre as defesas Iniciando o nosso assunto, nada mais justo do que falar sobre como é feito o Roponopono Muitas pessoas acreditam ainda que o Roponopono é você simplesmente pegar uma petição na mão E falar, falar e falar ela constantemente Muitas vezes de forma mecânica Muitas vezes sem entender os sentidos da palavra Muitas vezes sem se conectar à profundidade de cada palavra Muitas vezes sem criar aquela parceria com a divindade para você fazer o seu papel Muitas vezes as pessoas colocam exercícios miraculosos aqui no Roponopono Você senta, respira fundo, viaja, faz iluminações maravilhosas e tenta fazer Roponopono com isso Mas eu vou te garantir uma coisa, não vai funcionar O que vai funcionar é você vencer desafios na sua vida Não adianta ficarmos sentados aqui imaginando coisas Embora eu tenha trabalhos seríssimos de mentalização positiva, visualizações criativas Eu tenho vários trabalhos nessas áreas de hipnose, de auto-hipnose Mas elas são processadas para avanços dentro do complexo terapêutico Quando nós falamos de Roponopono, nós não falamos simplesmente você se sentar E basicamente não mudar sua estrutura espiritual e comportamental Não é possível que você utilize o Roponopono para as suas práticas E pense que estará tudo resolvido É como se você imaginasse, por exemplo, que um trevo de quatro pétalas Quando colocado dentro da sua carteira vai causar milagres na sua vida Faz sentido para você isso? É óbvio que não Faz sentido para a sua vida você fazer, por exemplo, uma petição Mas não mudar o teu comportamento no teu relacionamento afetivo? Eu tenho certeza absoluta que não faz sentido nenhum É necessário vencer desafios Por isso eu quero trazer você para o meu mundo, nesse momento Para que você entenda exatamente o que eu quero dizer Para levar você a sair da zona de acomodação Onde muitas pessoas nos colocam nela Acreditando que nossa vida vai poder ser alterada, modificada, transformada em um passe de mágica Não existe isso Roponopono é um trabalho duro, árduo, consciente É um despertar de consciência É muito mais fácil milhares de pessoas se encaminharem para aqueles vídeos que dão facilidades Onde você senta Faz uma praticazinha simples, rápida Mas o desafio no dia a dia é abandonado Como você vai ser uma pessoa melhor se você não ir para o campo de batalha E melhorar-se lá no seu dia a dia Não faz sentido nenhum Pense bem Racionalize Entenda Agora o que eu quero fazer é uma comparação extremamente lógica e perfeita Para que você realmente absorva o que eu estou querendo te passar É fundamental que você perceba numa comparação esse entendimento Então vamos lá Imagine o seguinte Imagine que nós temos aqui um vírus Um vírus sozinho ele não causa absolutamente nada Ele está inerte no meio ambiente Pode ter certeza Ele não causa nada De repente esse vírus entra dentro do nosso organismo É lá que ele encontra condições de proliferação Ou seja, de crescer, se reproduzir e causar os danos Muito bem Quando o vírus penetra no nosso organismo Nós temos uma reação natural do nosso organismo Chamada febre Você já passou por isso? Eu já passei? Todos nós já passamos? Ou seja, tivemos uma partícula estranha que entrou dentro do nosso organismo A febre é acionada como um mecanismo de levar todos os nossos anticorpos Ou seja, o nosso mecanismo de defesa A todos os lugares do nosso organismo Para matar Para batalhar Para destruir o mal Que no caso aqui é o vírus Nessa circulação excessiva do nosso sangue por todo o organismo É feito através da febre De uma maneira bem simples Para você entender A febre acelera toda a nossa circulação E os anticorpos vão para todo o nosso corpo Iniciar o que? O processo de identificação e destruição daquele vírus Daquele mal que entrou dentro do nosso organismo Nós sofremos com a febre Achamos que ela é mal Que ela está causando a doença Mas a febre não é É um sintoma Apenas o sintoma Veja que o médico muitas vezes fala Olha, se chegar a 37,8, 38 graus Deixa um pouquinho Por quê? Porque toda essa carga De anticorpos está sendo jogada para todo o nosso corpo E o corpo precisa dessa reação rápida Então ele mantém a febre Para manter a circulação dos anticorpos De repente a febre nos causa mal Se passar de um determinado patamar Eu quero que você entenda aqui Que a febre é o nosso sofrimento E que o mal é o vírus Quem está causando o mal em você? É o sofrimento ou é o vírus? É óbvio que é o vírus A febre é uma reação natural A sua defesa Isso é inteiramente importante que você entenda Aí você toma um ditérmico Ou seja, o sofrimento foi além Você toma um ditérmico e ele abaixa a febre E os nossos anticorpos estão batalhando contra o mal Dica Quem é o mal? A bactéria O vírus Tudo que é estranho que entrou dentro do organismo O que é a febre? É o nosso sofrimento Mas ela tem um momento Ela tem uma condição Se chegar até determinado limite Nosso organismo suporta Passou daquele limite Nós precisamos tomar um antitérmico Da mesma coisa na nossa vida comum Você entende que o sofrimento Ele chega até um certo ponto De repente você vê que você precisa mudar Não dá para fazer essa mudança Sentado Simplesmente aqui Imaginando figuras do outro mundo Para tentar fazer com que sua vida melhore O sofrimento é você vencer o desafio Esse é o grande X da questão Que as pessoas não estão entendendo As pessoas estão esperando Coisas milagrosas acontecerem Mas esperar não faz sentido A febre só está presente Quando chega o mal E a sua defesa precisa estar em alerta Nossos desafios estão aí Nós vamos sofrer Sim, nós vamos sofrer Nós vamos ter uma reação diante daquela dor Mas nós vamos vencer Nós vamos criar anticorpos Nós vamos criar condições Para que quando entrar o vírus novamente Nós temos as ferramentas para destruí-lo É assim que funciona Então, muitas vezes as pessoas dizem Que o mal é o sofrimento Mas o sofrimento é apenas uma característica De que você está necessitando Criar ferramentas para vencer o desconhecido De repente Aquele vírus 1 entra de novo Não precisa nem de febre Não precisa sofrer Você tem aqui, ó A ferramenta E vai destruir aquele vírus Aquele mal É assim que funciona o nosso organismo É assim que funciona a nossa vida Agora imagine Um vírus número 2 entrou Não é mais um 1 O que vai fazer? Você sabe como combatê-lo? Não É óbvio que você vai sofrer novamente Porque você tem um desafio De criar novas ferramentas Para destruir esse mal Entre aspas Essas ferramentas nos levam ao crescimento Chegou o vírus 2 de novo Agora você tem E ela vai lá e destrói Quando despertamos o nosso nível de consciência Ou seja, quando melhoramos Quando entendemos o processo da gratidão Do amor Do perdão E além de entender Quando a praticamos Na nossa vida Isso É a vacina Na vacina Você não sofre Você toma a vacina Você cria anticorpos E esses anticorpos Estão preparados Para aqueles vírus Que forem entrar Se você tiver uma febre É pequena Porque Um despertar Da consciência Para aprender sobre gratidão Amor e perdão Sobre egoísmo Sobre orgulho Sobre os medos É claro que nós vamos ter Um atrito Um choque A vacina nos causa isso Você vai ter uns dias De pouca febre Onde está fabricando As suas resistências As suas armas Então entenda Como é necessário A gente ir para o campo de batalha É óbvio Que você vai fazer O roponopono Um instrumento Valiosíssimo De crescimento Mas não podemos Parar por aí Nós temos que manter A nossa harmonia Nossa sintonia Nós temos que estar Fortalecidos Nós temos que limpar Nosso subconsciente Nós temos que retirar De dentro de nós Aquelas Aquelas feridas Que não nos causam bem Mas também Não podemos esquecer Da prática Do dia a dia Dos desafios diários De entender Será que eu estou sendo egoísta? Será que é meu ego Que está querendo me levar Para essas armadilhas? Respirar Entender O processo Da intuição Ou seja Temos tantas coisas Maravilhosas Para aprender E não é possível Que fiquemos sentados Aqui Simplesmente Simplesmente Imaginando Figuras maravilhosas Que não vamos levar A vencer Os nossos desafios Os desafios São vencidos Com ferramentas E os sabotadores Nos levam A esse processo A esse processo De nos mantermos Aqui acomodados Não, Tom Paulo Não vou fazer isso daí Não, isso daí vai dar trabalho Eu tenho que aprender Eu tenho que entender Eu vou sofrer Eu prefiro fazer isso daqui Que é mais fácil Cuidado com o fácil Tem uma diferença Entre o fácil E o simples O simples Te leva ao verdadeiro caminho O fácil Te leva aos atalhos Por isso Pense bem hoje Pense Que a febre É importante Ela vai construir em você As ferramentas adequadas Para você vencer Na vida Então Quando você Tiver esse vislumbre Esse entendimento Você vai fazer o seu Coponopono Você vai levar isso No seu dia a dia Ou seja Eu falei sobre Sinto muito Me perdoa Eu te amo Obrigado Mas quando eu chego lá fora Eu não pratico absolutamente nada É coerente Não Não é coerente Faça o roponopono Para fortalecer Essa coerência também De que chegando lá fora Você pode perdoar? Puxa Eu tenho um amigo de trabalho Eu posso perdoar? Posso Pronto Puxa A vida está acontecendo Com isso daqui comigo Espere Aí parece Por que? Por que? Doutor Paulo Isso está acontecendo Com isso comigo Pare Não é por que? Para que isso está acontecendo? Por que? Coisa do ego Para que isso está acontecendo? Está acontecendo Por algum motivo Para mim Eu preciso aprender Alguma coisa O que tem aí dentro Que eu preciso aprender Isso Essa lição Perfeito Gratidão Por ter aprendido Doutor Paulo Estou desesperado Meu relacionamento acabou Eu não sei o que fazer É o momento De você aprender Você está com febre agora Você está sofrendo Só que você tem que aprender Aprender os mecanismos Aprender que você Não precisa ser codependente Que você pode Ou não melhorar O seu relacionamento Que pode mudar Tanta coisa Na sua vida Se você levar Uma perspectiva diferente É isso É isso Que nós precisamos Por isso Eu faço um convite Para você Se você não fez O nosso curso De Ho'oponopono Nenhum deles Dia 12 de março Nós começamos O nosso nível 1 Ho'oponopono É um curso básico Mas eu não digo básico Porque ele é extremamente profundo Você vai fazer O Ho'oponopono E vai praticar O Ho'oponopono Cada dia Tem um desafio É assim que funciona A palavra na nossa vida É desafio Não é problema É desafios E nós vamos vencer Os desafios Então vai lá Faz o Ho'oponopono Nível 1 Você vai entender Exatamente tudo O que eu estou te dizendo Agora Para quem já fez O nível 1 Eu falo Faça seu masterclass O que é o masterclass? É um outro salto É um outro entendimento Mas você tem que passar Pela iniciação Que é o básico Aí você faz esse Depois você pode No avançado Para quem já fez Vá para o avançado Faça Entenda É importantíssimo A gente ir além Não é possível Que a gente fique Em volta De tantos muros Ao nosso redor E a gente Não Entenda Que esses muros Que estão Nos guardando Aqui ao nosso redor Nos dando Pseudo segurança Na verdade Eles são a nossa prisão Lá fora Está o nosso mundo Lá fora Tem os desafios Tem Aqui dentro É a zona de conforto Roponopono Não age aqui dentro Roponopono Age lá fora Fora Desses muros E nós precisamos Despertar A nossa consciência Para ir fora Desses muros Senão Nossa vida Não Vai fazer sentido Meu convite para você Dia 12 de março Roponopono Nível 1 Dia 15 de março Roponopono Masterclass Entre no nosso WhatsApp Faça contato Conosco Aprenda Definitivamente A usar Uma das mais Extraordinárias Ferramentas terapêuticas Que temos A nossa disposição Milhares Eu digo Milhares De pessoas Já fizeram a prática De forma Coerente Clara Translúcida Lúcida E obtiveram Êxito Por que? Porque Roponopono Tem de ser praticado No seu dia a dia Não é apenas Uma oração Pense nisso Venha conosco Eu aguardo você Nesses dias Se você tiver alguma pergunta Eu estou aqui A sua disposição Para respondê-la Forte abraço Para você Música 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 Legenda Adriana Zanotto